Bom dia, pessoal. Nós hoje temos o nosso tão esperado Arduino Day, aqui da Universidade Veiga de Almeida, organizado pelo professor Tiago Gabriel, com apoio do nosso coordenador, professor Alfredo Boente. Estamos aqui eu, professora Ana Maria, professora dos cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação, e a professora Daniele Branco. Dani, pode falar de você. Olá, gente, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Daniele, do curso de Biologia. Estou muito feliz de estar aqui. E nós duas fazemos parte de equipes de robótica da Uva. Eu estou na Blue Bots, que é voltado para autismo, tecnologia e autismo. E Dani? Estou na equipe que se chama Snake Tech, que é ligada à tecnologia. E a gente está tentando fazer, inclusive, trabalhos conjuntos entre as equipes, para vocês ficarem com gostinho assim. Opa, está chegando a nossa hora. Quinta-feira, a gente fez uma reunião lá no nosso laboratório de robótica da Uva. Foi bastante interessante. Então, nós temos hoje quatro palestras, né? Vamos falar aqui, essa agora de oito e meio, umas dez e meia, a uma hora da tarde, umas três horas da tarde. Então, vocês ainda podem se inscrever. Tem aqui um link na descrição do vídeo, para as inscrições. E mais no final do nosso encontro de hoje, nós estaremos disponibilizando o formulário para vocês registrarem a presença de vocês, para quem tiver interesse em ter uma certificação, em especial para os nossos alunos que precisam de reunir documentos para a hora de atividades complementares, tá? Então, nós agora vamos chamar os nossos convidados, o Felipe e o Robson, da família STEM, e a professora Giane. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitar o convite. Nós já sabemos de antemão que o tempo vai ser espremido para tudo aquilo que vocês têm para apresentar para nós. A gente já está pensando, caramba, quanto tempo que a gente vai conseguir extrapolar para poder aproveitar isso tudo. Mas nós vamos sair agora do backstage, vamos ficar no backstage, para que vocês, Robson e Felipe, comecem a apresentação. E vamos ter um momento de perguntas. E a professora Giane vai trazer a colaboração dela, muito especial, com os trabalhos que ela desenvolve, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. E eu vou pedir para a professora Daniele apresentar a família STEM, porque ela já conhece vocês de outros momentos. Dani, por favor. É muito bacana estar aqui. Então, a gente, só para contextualizar rapidinho, para não perder tempo dos projetos, que é o que interessa para a gente, né? A gente se conheceu num Arduino Day, então é muito bacana, né? Em 2019, presencialmente. Então, eu já fiquei muito animada com os projetos, estou muito curiosa para saber o que eles evoluíram de lá. Eu queria avisar também das perguntas, né? Vocês podem escrever no chat as perguntas, que a gente vai reunir no final para passar para eles. Então, por favor, fiquem à vontade na casa de vocês. Então, vamos... Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado, Ana. Bom, para me apresentar, então, eu sou o Robson. Esse aqui é meu filho, o Felipe. Tem minha esposa também, Simone, mas ela não está aqui participando no momento. E, bom, a gente criou um grupo aqui em casa, na família, junto com o Felipe, principalmente, para trabalhar com projetos open source, projetos relacionados com Arduino, principalmente. E também usar esses projetos como uma forma de motivação, também para os jovens, para quem quiser também desenvolver novos projetos, fazer algumas invenções, enfim. trabalhar nessa área aí de eletrônica, de desenvolvimento de soluções. Então, o objetivo hoje é fazer uma pequena apresentação bem rápida de quatro projetos, quatro ou cinco projetos. Temos vários que, infelizmente, o tempo é curto. numa amostra presencial, a gente tem um dia inteiro aí para poder apresentar. Geralmente, a gente leva dez, doze, quinze projetos. Mas hoje a gente escolheu aqui, pelo menos, quatro ou cinco projetos que a gente vai tentar apresentar para vocês. E, como a Dani falou também, no final, vocês podem ir colocando as perguntas no chat. No final, a gente vai separar um tempo para tirar dúvida também. Tá bom? Então, deixa eu começar aqui, apresentar rápido aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, para vocês que poderem ver. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Bom, então, é aqui o meu filho Felipe, eu e minha esposa Simone. O Felipe é estudante, pretende fazer engenharia. Então, para ele faz todo sentido aí, trabalhar com essas atividades que ele gosta. Foi mais por iniciativa própria. E eu e minha esposa, a gente tenta dar o apoio aí, na medida do possível, nos projetos para poder incentivar também outros jovens. Aqui tem o nosso site, familiastem.com.br. É um site onde, lá, vocês podem consultar todos os projetos que a gente tem feito. E tem também, para quem tem o Instagram também, é arroba familia.stem. Então, nesses dois, no site e no Instagram, vocês conseguem acompanhar alguns projetos. Inclusive, esses que a gente vai estar apresentando aqui também já estão lá. Bom, vamos falar sobre quatro projetos. Quer dizer, cinco projetos, na verdade. O primeiro vai ser o alimentador PET, que a gente fez também. O segundo é uma luva robótica, que a gente também já chegou a apresentar em um evento. E esse aqui é um projeto de um tapete smart. Deixa eu passar aqui rapidamente. O alimentador PET é um adaptador também. Basicamente, a gente pegou um dispenser de cereal, um dispenser tradicional, que você consegue achar aí em várias lojas de varejo. Geralmente é utilizado para você colocar cereal. Então, é fácil de você achar. E a gente resolveu fazer uma automação colocando Arduino nesse dispenser. e através de um aplicativo, você poder controlar esse dispenser, para ele automaticamente liberar a ração, por exemplo, para um PET, você poder programar os horários e você ter todo esse controle. A distância também, poder acionar a qualquer momento ou também deixar programado alguns horários para que ele sozinho automaticamente faça a liberação do cereal. Então, esse também foi feito utilizando Arduino. Então, a gente utilizou o módulo Bluetooth, basicamente para comunicação com o aplicativo, com o celular. O servo motor, que a gente adaptou para poder exatamente fazer o movimento que seria feito manualmente. Então, o servo motor que vai girar o eixo para poder fazer o dispenser para liberar o cereal. Então, o servo motor vai ser acionado. O módulo RTC, que basicamente vai funcionar para você fazer a programação de horário. É um módulo, é o real-time clock, que é como se fosse um pequeno relógio, que ele armazena as horas, o horário. Então, você consegue programar o horário que você quer acionar. E o Arduino, que é o microcontrolador, que vai fazer todo o controle, mandando informação pelo Bluetooth e acionando o servo motor. Então, basicamente, esses são os quatro elementos que foram utilizados nesse projeto. Então, a gente precisou fazer, desenvolver uma peça, exatamente para poder encaixar o servo motor no eixo, porque a gente substituiu uma peça que era acionada manualmente pelo servo motor. Então, a gente precisou desenhar uma peça. fizemos a modelagem 3D, a impressão desse adaptador. E com essa peça que foi modelada, a gente consegue encaixar o servo motor no eixo do dispenser. Então, foi a única peça que a gente precisou adaptar, mas com a impressão da 3D, isso é bem rápido, bem fácil. Eu vou compartilhar aqui um vídeo com vocês. Essa foi a modelagem da peça que a gente fez para adaptar. Então, na parte maior, é onde você vai colocar a hélice do servo motor. Então, a gente fez o formato, exatamente para poder encaixar o servo motor. E na sequência, já fazendo o teste com o servo motor e a peça encaixada. você consegue controlar a liberação do dispenser. Bom, pessoal, essa mensagem a gente pode ter... Deixa eu colocar aqui. E aí, eu tenho um aplicativo. Você pode também programar. Também, eu tenho um horário no aplicativo. E aí, automaticamente também, ela estará gravada aí com a RPC a hora que vai disparar. E precisa ser feita, então, você pode desenhar essa peça aqui. E aqui, já é um teste. Você pode ver aqui atrás. Aqui, você tem o módulo Bluetooth, o Arduino e o módulo RTC. E aí, aqui na parte muito superior, você tem o servo motor que vai fazer o acionamento. Pode usar também. Bom, então, esse foi um dos projetos que a gente fez. Esse a gente não chegou a apresentar, então, está aqui basicamente. Esse é o dispenser. Você consegue... Você compra... Normalmente, você compra nesse formato aqui em qualquer loja. Ele vem com essa peça aqui. Onde você faz a liberação manual. Põe aqui em cima, né? Põe aqui o serial. E aqui, você manualmente... Essa peça vem presa, mas ela é encaixada. Ela vem presa aqui. E você aciona. A gente retirou essa peça. E substituímos por esse motor. Por esse servo motor aqui. Então, aqui a gente tem o Bluetooth para comunicação. Aqui temos o RTC, para o controle de horário. E aqui o Arduino. Quer explicar um pouco mais? Então, aqui a gente tem, como você falou, os componentes. Aqui, o que faz basicamente a lógica funcionar é o Arduino, que é como se fosse um mini computador, que é onde você faz programação, aciona motor, licensor. Aqui, no caso, ele está programado para ler do Bluetooth, para sincronizar a informação de horário, alimentar, que aí seria gerar o motor. E também ele tem aqui conectado um RTC, que é onde ele lê a hora. E de acordo com o horário que foi programado pelo Bluetooth, essa placa aqui, o Arduino, ele manda um sinal para o servo que movimenta aqui e faz a ração cair. Aí, aqui, para também conectar tudo, a gente usa uma fonte, essa de tomada, tipo, de telefone antigo, e essa aqui é uma fonte de 5 volts, parecida com o outro celular, só que é um pouco mais simples, porque não tem porto USB, não tem carregamento rápido, que nem existe mais moderno, mas, em resumo, é basicamente isso, sabe? É para alimentação também. E hoje em dia, o pessoal acaba, às vezes, precisando deixar, o pessoal que trabalha, ele deixa o PET em casa, o cachorro precisa programar um horário de alimentação em vez de você deixar a ração. o tempo todo aberto, você pode programar exatamente o horário e acionar a qualquer momento. Então, isso aqui ficou bem interessante, a gente achou, agora só falta o cachorro, que a gente não tem ainda. Vou compartilhar aqui também a apresentação, que é um dos pontos também que a gente está prevendo de melhoria para esse projeto. Também, quem quiser também dar sugestões aí de melhorias, também fica à vontade no chat, pode colocar também. Deixa eu colocar aqui. Então, para esse projeto, o que a gente está pensando? É criar um case de proteção para essa parte toda de eletrônica, onde fica a Arduino, onde fica o módulo RTC, onde fica o Bluetooth, fazer uma pequena proteção, pode ser feito com a impressora 3D, permitir também diferentes regulagens dando dosagem, hoje está com uma regulagem única, mas a gente poderia, no aplicativo, colocar se você quer, você gire pela quantidade de torque, de ângulo que você coloque, se você quer que caia mais ração ou menos ração, controlar a quantidade, ou as doses, uma dose, duas doses, e você poder programar isso pelo aplicativo. E permite também mais de uma programação por dia. Hoje a gente é apenas um teste, um protótipo, mas eu poderia programar dois, três, quatro horários diferentes no mesmo dia. Isso é uma coisa que também não é muito complicado de fazer, basicamente é só modificar o aplicativo. É possível também acoplar um reservatório de água, aqui ao lado, que aí você fica com a ração e a água também. E talvez até uma webcam, já que você já tem o Arduino, você poderia acionar a câmera toda vez que for acionado o dispenser, toda vez que cai a ração, ele colocar, acionar a câmera automaticamente ou por presença, toda vez que o cachorro se aproximar para comer a ração, colocar ali um sensor de ultrassom, por exemplo, ou sensor de presença, que pode acionar uma webcam. Então, essas aqui são algumas possibilidades que podem ser feitas, mas são muito mais para você complementar esse projeto. A ideia principal era essa daqui, isso aqui seriam melhorias futuras que a gente pode estar incorporando no projeto. Mas quem tiver outra sugestão também, fica à vontade aí para compartilhar também. E esse aqui é o segundo projeto que a gente fez também utilizando o Arduino, chamada projeto Luba Robótica. Pode explicar um pouco? Sim. Esse projeto consiste é um pouco de mecatrônica, você veste uma luva com sensores especiais, sensores magnéticos, e essa luva transmite informações sem fio para uma mão, é a mão aqui, que ela replica os movimentos que você faz com os dedos. Então, se você fecha o dedo, ela fecha, se você abre, ela abre. E assim também envolve tanta parte de sensores, parte de receber dados, tanta parte de transmitir dados entre dois equipamentos distintos, sem fio, e também a parte de movimentação. Então, aqui, por exemplo, nós temos motores para mover, aqui a gente tem sensores, as frequências, é um projeto bem complexo, assim, sabe, para também ensinar os jovens, assim, tanto a parte mais básica, que é só ler alguma coisa e interpretar esse dado, quanto a parte de realmente fazer alguma coisa acontecer, sabe, movimentar o motor, ou então também acender uma luz, é, assim, dá um, é um, tipo um overview do que o Arthur não pode fazer. É, e o interessante também nesse projeto é que a gente, no início, a gente começou pensando em uma forma de comunicação, até seria o próprio Bluetooth, que a gente usou no projeto anterior, só que a gente percebeu que, que, é, para determinadas distâncias, né, o Bluetooth, ele não tem uma capacidade de alcance muito longo, né, então a gente acabou testando outras formas de comunicação sem ser o Bluetooth, mudamos para o rádio de frequência, e também já foi bem melhor, e depois a gente encontrou esse módulo, que eu vou mostrar para vocês o que é melhor, que é o módulo HC12, também de rádio de frequência, só que ele tem um alcance de mil metros, de um quilômetro, e a gente testou realmente uma distância bem, bem grande, até de um cômodo para outro, com paredes, com vários obstáculos, e a transmissão foi perfeita, então assim, não teve nenhum atraso de dados, de restrição, você consegue controlar a distância, replicar o movimento que você faz na luva, fazer com que a mão, a mão que está do outro lado, replique exatamente o mesmo movimento, né, então foi bem interessante trabalhar com diferentes formas de comunicação também. Então aqui é um exemplo, a gente começou com esse protótipo aqui, né, essa mãozinha aqui, você consegue encontrar ela em algumas lojas, ela é utilizada para você usar como brinquedo, né, mas ela tem os dedos aqui que são movimentados independentes, colocamos uma luva, e aí para cada, para cada dedo dessa, dessa, dessa mão, né, tem um servomotor que vai estar fazendo exatamente o movimento de dobrar os dedos, né, como se fosse um tendão, né, tem uma linha, um nylon, que simula os tendões do nosso dedo, e o Arduino faz o comando, né, então ele diz exatamente qual o tendão que tem que ser acionado, qual servomotor que tem que ser acionado para fazer o movimento. Colocar uma pequena demonstração aqui, que a gente consegue ver melhor. Esse aqui é o módulo, essa antena é o módulo HC-12. E eu posso movimentar vários dedos simultâneos também, fazer vários movimentos que ele replica. Aqui está numa distância curta, mas já testamos com uma distância muito maior, e funciona bem. Deixa eu colocar aqui. Tem um outro vídeo, muito parecido. Esse é o módulo HC-12, é um módulo de rádio-frequência. bom, bom, Mas esse aqui é o que é movimentado, são os dedos. A gente colocou aqui esses fios de nylon, que representam o tendão, que é puxado. Aqui os fios são conectados ao servomotor, que é essa peça aqui. Aqui está vendo os servomotores. Aí, quando o servomotor desce, ele puxa a linha e aí o dedo abaixa. E aciona, né? Aciona. E essa aqui é exatamente o que faz a comunicação, é a luva, né? Sim. Aqui na luva, os sensores, a gente usa esses sensores magnéticos aqui, um tem um em cada dedo, que são um hit switch. Então, sendo que você coloca ele perto de um imã, ele aciona. Aí aqui, para a gente conseguir detectar, a gente botou imãs aqui e aqui. Então, quando você fecha o dedo, você aproxima o sensor do imã e aí aciona o dedo. E aqui tem um arduino, né? E aí, depois que é acionado, transmite para aqui para o arduino, que está aqui dentro. Aqui dentro tem um arduino. Consegue ligar? Aqui dentro tem um arduino. É um pequeno arduino, é um arduino... É um arduino pro micro. Pro micro, ele é bem pequeno. E o arduino tem uma bateria aqui. Tem também uma bateria para alimentar o circuito. Tem uma pequena bateria, recarregável, né? Então, é muito fácil. E essa aqui, esse aqui é o transmissor, que é a antena de arde frequência. Ela emite e você tem uma antena igual, exatamente igual aqui, que é o receptor. Não sei se conseguem ver. Deixa eu ver se conseguem olhar melhor. Aqui está... A antena está bem aqui, ó. Está bem no canto aqui. Tem uma antena exatamente igual, que é o par, né? Uma emissor e receptor. Então, ela manda o sinal, essa daqui. Ela recebe o sinal. O sinal de qual o dedo da luva está sendo acionado, né? De qual o sensor está sendo acionado. E transmite essa informação por rádio frequência. E aciona o respectivo motor, para poder fazer exatamente o movimento dos dedos. Então, isso aqui também foi bem interessante, esse projeto. Principalmente para testar novas formas de comunicação. Mas também, se a gente tiver sugestões aí de melhoria, do que pode ser feito, de aplicações também. A gente vai evoluindo e vai fazendo melhorias. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui também. A foto do sensor, para vocês olharem. Do sensor, não. Do transmissor. Isso pode ser utilizado até em outros projetos, com outras aplicações. Que requer uma comunicação bem interessante. O pessoal, às vezes, faz muito com Bluetooth. E o Bluetooth tem muita limitação. Então, vou colocar aqui. Não sei se vocês conseguem. Deixa eu abrir aqui para ver. Tem uma foto que mostra exatamente esse módulo. Esse é o módulo que a gente está usando. Se chama HC12. Então, você consegue encontrar fácil ele também no mercado. E ele é compatível exatamente para o Arduino. Então, facilita muito quando você requer uma comunicação wireless. Ao invés de você ficar muito limitado a Bluetooth, você pode utilizar esse módulo que é bem mais efetivo, para uma distância bem mais estável. Então, funciona muito bem. Quem quiser controlar outros projetos... Saí daqui. Então, esse aqui... Esse é o segundo projeto. Também está lá no Instagram. Está no site também. Quem quiser olhar, tem mais vídeos. Foi bem interessante. Deixa eu... Compartilhar aqui novamente. Deixa eu ver como é que a gente está com o tempo aí. Não podemos... E esse aqui é um outro projeto que surgiu também de um contato que a gente teve em um dos eventos, numa feira. Acho que foi até na própria Veiga. Onde um médico que trabalha no hospital próximo, ali, acho que é o Garfica Fribilli, falou que comentou com a gente sobre o problema que eles têm, geralmente, em vários hospitais. A gente nem tinha muito conhecimento disso. Que era sobre a queda de pacientes, né, Felipe? Sim. Muitos pacientes, durante a noite, eles faziam... Eles removiam a grande segurança que fica ao lado da cama. Eles se abaixavam. Às vezes até porque tinha equipamento, às vezes alguma injeção de sangue e não podia deixar levantado. Ou até mesmo porque abaixavam. Então, não tinha essa proteção em algumas camas. E aí, durante a noite, eles acabavam enrolando e caíam no chão. Só que, como estava de noite e não tínhamos que enfermeiro e tal, às vezes as pessoas nem escutavam. Ou então, se escutavam, não tinham como atender. Porque eram bem recorrentes. Então, tinha que ter uma equipe médica bem pronta, assim, para ficar monitorando e verificar as quedas. Então, a gente acabou pesquisando, né? Foi pesquisar sobre o assunto, né? Vimos que, inclusive, tem vários trabalhos científicos, em vários congressos, relatando sobre problemas de segurança, de queda de pacientes em hospitais. Tem vários artigos científicos também que a gente encontrou, com estatísticas e tudo mais. Então, a gente resolveu elaborar alguma coisa que seja de baixo custo, simples, mas que, pelo menos, minimize ou diminua um pouco esse impacto, né? Então, a gente encontrou esses tapetes. São tapetes de EVA, borrachados, né? Muito usados em academia. Fácil de você encontrar hoje em qualquer mercado, em qualquer loja. E eles são modulares também, que é interessante. Porque você pode também fazer vários formatos de tapetes, de vários tamanhos, com várias dimensões. Então, também a gente achou bem interessante. E aqui são algumas estatísticas também que a gente acabou encontrando na internet, em algumas pesquisas, em alguns trabalhos publicados. O quanto é recorrente esse problema de queda de pacientes em hospitais. E, às vezes, levando até a problemas maiores do que a pessoa realmente estava no hospital. Então, ela acaba sendo, às vezes, até fratura. Dependendo da idade, da idade também, para maiores de idade, acima de 60 anos, essa queda acontece até maior. E isso pode gerar até um problema mais grave ainda para o paciente, né? Então, o que a gente utilizou nesse projeto? O que a gente pode explicar? A gente usou o tapete, esse também que é usado em academias. Aí você tem alguns... Algumas, como é... Salas de brinquedo também, de crianças. Você já vê, porque, como ele é de EVA, ele é bem macio. Então, a criança, se cair, não machuca. A gente também usou um módulo de radiofrequência. Esse módulo é o... Esse aqui, ele emite a 433 MHz. Aqui temos o receptor, que fica no tapete. E o emissor, que fica no tapete. E o receptor, que fica em uma outra parte, que fica a central. A central, a gente utilizou um case de MDF para display. Um display também. Aqui, o Zambson LCD, de 20 caracteres em 4 linhas. No tapete, a gente também usou o sensor de peso para verificar se o paciente caiu nele. A gente usou como referência a 1 kg. Então, se tivesse mais de 1 kg, já acionaria. Você pode definir essa sensibilidade. A partir de quantos kg no tapete você quer que acione o sensor. O sensor aqui, ele dá um peso relativamente preciso, depois de você fazer uma calibragem. A gente também usa uma bateria lipo para alimentar o circuito no tapete. E também, nesse mesmo tapete, a gente usou o ProMicro para fazer toda a lógica. De receber a lucração de peso e transmitir. Então, basicamente, ficou dessa forma. Você tem o tapete. A gente usou duas camadas de tapete. E entre as duas camadas, no meio, ficam os sensores de peso. Fica o emissor de rádio frequência, que vai emitir o alerta. Fica uma bateria lipo. E o Arduino, fica aqui dentro. O pequeno Arduino para mim. E a distância, numa central de comando, fica o receptor de rádio frequência, que vai receber o sinal. Fica um alarme para ser acionado, em caso de que ocorra um acionamento no tapete. O display, porque ele vai, além disso, ele vai identificar qual foi o tapete. Porque ele consegue controlar vários tapetes simultâneos. Então, eu posso ter diferentes tapetes. Ele consegue identificar qual foi o tapete que foi acionado, exatamente. Então, temos aqui uma pequena demonstração, que vocês vão poder visualizar melhor. Esse aqui foi o início do projeto. A gente pegou, então, o tapete. Colocamos aqui. A gente colocou os sensores de peso. E também a gente já fez as canaletas para passar os fios do sensor até essa parte branca aqui, que seria onde fica a parte eletrônica. O controlador, a bateria, o transmissor, que no processo a gente colocou com aquela cor verde. A gente repetiu esse projeto mesmo com esse dois. Projei esses outros sensores aqui. A gente já instalou. Depois, a gente passou os cabos, conectou e também passou uma fita azul para proteger. Aqui também já fizemos a parte eletrônica de montagem do circuito. Já está até ligado, inclusive. Até aproveitando, nesse caso aqui, a gente tem quatro sensores de peso distribuídos. E você tem a ligação entre eles através desse fio. Mas como o tapete é modular, eu poderia usar aqui quatro, cinco, seis módulos. Hoje, a gente tem um fio contínuo. Mas, na verdade, a gente poderia interromper entre cada um deles e colocar uma conexão simplesmente magnética, um imã. E aí, eu posso realmente separar. Se eu quiser separar os módulos, eu posso separar. E, a qualquer momento, eu posso juntar os módulos de novo. Ao invés de ser um fio contínuo, né? Colocar simplesmente onde termina o tapete. Eu terminaria o fio. Teria aqui um encaixe, um imã. E o próximo tapete também. Teria a fiação, a conexão com os sensores. E teria um outro imã na ponta. Então, aproximando, você liga os dois tapetes, separando, porque ele é modular, eu poderia também estar desconectando, né? Então, você poderia criar vários módulos com sensores e só o fato de encaixar um tapete com o outro, ele automaticamente já fica integrado no circuito. É uma melhoria também que estamos vendo. Além disso, também, aqui, a gente já vê, aqui, essa era só a camada interior do tapete. Isso. Aqui, a gente já colocou a camada superior do tapete, que seria basicamente para proteger o circuito e também amortecer a queda. E aqui, a luz que a gente botou para indicar que o tapete estava ligado. Então, se você estivesse olhando de cima, por exemplo, você conseguiria distinguir se o tapete estava ligado, desligado, e se estivesse desligado, poder ligar, ou vice-versa. Aqui, um pequeno teste que foi feito no início. Usamos alguns padrões de quilo. Que a gente tinha disponível no momento. Mas você vê que ele faz a leitura, faz a leitura da, faz a leitura da pesagem, de cada, que está sobre o tapete, sobre o sensor. E aqui já é um teste, já, com o tapete pronto. Aqui você tem a central de comando. E você consegue identificar o status, se o tapete está ligado ou desligado também, na central. Ele consegue reconhecer se o tapete está acionado ou não, e mesmo se ele está... Você põe o peso, ele já alerta e indica qual é o tapete. Enquanto você, enquanto tiver esse peso sobre o tapete, né, ele aciona. Você retirando. E aí, volta para o status de normal. Então, esse aqui é um exemplo. Deixa eu parar aqui. E esse projeto a gente achou interessante, que funcionou bem a comunicação com a radiofrequência também. A gente não utilizou o Bluetooth nesse caso, também utilizando a radiofrequência. E querendo utilizar também o módulo HC12, que é o que a gente usou no projeto anterior da luva. Ele também tem um alcance muito grande. E como é que é feita também a identificação? Esse aqui é o... Esse aqui é o acentral de comando que a gente tem. Então, aqui vão aparecer todos os tapetes, numerados, cada tapete. E ele consegue identificar exatamente qual é o tapete que foi acionado, em caso de queda de paciente. Como é que isso é feito também, tá? Existe uma peça chamada DIP. Acho que algumas pessoas já conhecem também. Que é que fosse uma chave binária, né? Onde você tem 0 e 1, ligado e desligado. E dependendo da combinação de quantas chaves estão ligadas ou desligadas, 0 e 1. Você consegue identificar uma placa, um objeto, até o tapete, no caso. Foi o que a gente utilizou, né? Deixa eu até mostrar aqui. Eu tenho aqui uma foto. Aqui, por exemplo, esse é um DIP. Ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Então, esse aqui é um DIP com quatro chaves, né? Então, eu tenho ligado ou desligado cada uma delas. Então, para cada chave dessa, tem duas opções. Ou ela está ligada ou desligada. E como são quatro chaves, nesse caso, eu vou ter 32... É... 32... Ah, 16. 16 combinações possíveis, né? Mas eu tenho, por exemplo, DIPs que tem 10 chaves. Eu posso colocar. Então, eu tenho 10 combinações entre ligado e desligado. Então, ao todo, eu tenho 10 chaves para poder fazer a combinação. Então, eu vou mudar 1024, né? 2 elevado a 10, né? Então, eu tenho 1024 possibilidades de combinação. E cada combinação dessa, né? Eu coloco no determinado tapete. Eu deixo esse DIP com a combinação de cada chave ligada e desligada. E aí, você consegue identificar o tapete. Ok? Bom, esses foram os três projetos que a gente quis apresentar. Sei que o tempo já está corrido. E vou falar agora só de mais dois projetos que a gente está fazendo. É, está em desenvolvimento. Rapidamente aqui, só para... Um deles, na verdade, nem são com Arduino, mas estão relacionados. Pode ser relacionados com Arduino. A gente queria também compartilhar com vocês. Deixa eu colocar aqui. Ainda nesse projeto do tapete, né? Aqui a gente identificou como possível melhoria, né? Se pode ver. Então, como a gente está usando agora uma chave de 4, 4 interruptores, ou seja, 2 elevado a 4, 16 possibilidades. A gente poderia até aumentar esse número para 256 ou até 124, como a gente mostrou com a chave de 10. Outra informação também é que essa tela, no momento, ela pode ser realmente pequena. Se você considerar num hospital, por exemplo, seria ideal ter um monitor maior, ou então, uma tela, talvez até de televisão mesmo, sabe? Para mostrar essa informação. Porque não é só a recepcionista que tem que saber, não é só uma enfermeira. São vários que tem que ficar monitorando. Então, isso seria uma opção também. Botar numa tela maior, talvez até no computador também. Também tem a possibilidade de colocar o alertar na pulseira, então. Um médico, enfermeira, ou quem estivesse no momento poderia usar uma pulseira, com um pequeno display também, ou não. Para identificar qual tapete foi acionado e também receber um alerta. Talvez uma vibração, ou até um som mesmo. Qual quarto, por exemplo, né? Também poderia fazer uma divisão por quarto. Porque no momento é só o tapete, mas se você tiver bastante tapete por quarto, também pode tentar fazer um gerenciamento assim. Também pode integrar com outros sistemas, além do gerenciamento de quarto também poderia integrar com... Sistema de um próprio hospital, né? É, o próprio hospital já pode ter um sistema de, sei lá, de segurança. Então, sistema de plantão. Então, já em dia, talvez, alguma coisa, ficaria com, por exemplo, médico em plantão. Então, dependendo do médico em plantão, já poderia fazer um link com ele, vou dar um alerta para ele. E a tecnologia também para aumentar o alcance, usar o HC-12, porque ele tem uma antena, né? Que a gente mostrou na luz. Sim, que isso também até seria bom para hospitais maiores também. Bom. E esse agora é um outro projeto que a gente estava trabalhando também. Felipe pode explicar um pouco mais. A gente tem uma estação de monitoramento do céu noturno, né? Que está conectado com uma rede chamada Bramon, que é a Brasília Meteora Network. É uma rede de voluntários no Brasil inteiro. Cada um tem a sua estação de monitoramento do céu. E a gente compartilha os dados, as informações de captura de meteoros, né? O Google, o pessoal conhecido como Estrela Cadente. E aí, essa estação fica ligada a noite inteira, né? Monitorando o céu e toda vez que tem alguma captura, algum meteoro, ela captura e você consegue fazer a tremulação. Sim, ela funciona com detecção de movimento. Então, a gente, por exemplo, aqui, aqui são algumas capturas que ela faz de meteoro. Porém, como eu falei, ela captura o movimento. Então, qualquer coisa, por exemplo, desde inseto, nuvem, relâmpago, fogos, ela captura. É, esse é o grande problema. Como ela fica ligada quase que 24 horas, fica ligada a noite inteira, todo e qualquer movimento no céu, ela captura, né? Principalmente os meteoros, né? Ela captura, mas captura também o que a gente chama de falso positivo, né? Então, balão, avião, helicóptero, o que tiver em movimento no céu noturno, insetos, né? Ela captura, né? Sim. E um grande problema que a gente tinha é que todos os dias, a gente tinha que, no dia seguinte, né? Na manhã, ter que olhar todos os vídeos de captura e a maioria, às vezes, eram falsos e positivos. Tinha que apagar um por um, né? Então, a ideia que o Felipe teve foi tentar automatizar essa análise que era feita manualmente, analisar cada vídeo para saber se realmente é um meteoro ou não, como esses casos aqui que são meteoros, né? E esses que não são, vão fazer uma análise de forma automatizada. Então, para isso, ele utilizou a computação visual, o OpenCV, que é um... É, o OpenCV é uma biblioteca, ela funciona em Python, mas também em C, mas acho que no momento, assim, ela está muito em alta em Python, inclusive para... Porque ela também fornece machine learning e inteligência artificial. Ela funciona fazendo análise da imagem. Então, você pode, por exemplo, fazer uma... Colocando uma imagem nela, né? Carregando JPG, PNG. Ela tem vários suportes de formatos. Você pode fazer regressão linear na imagem, aplicar filtros de cor. E dentre essas diversas funcionalidades, está a funcionalidade que eu desenvolvi de classificar meteoros. Então, ela consegue carregar o meteoro, analisar o meteoro matematicamente e verificar se realmente é ou não a captura. É um meteoro ou um falso positivo. Hoje, o OpenCV tem várias aplicações de computação visual, né? Então, hoje até para inteligência artificial também é muito utilizado. Então, aqui um exemplo. Essa foi o que foi desenvolvido em Python, né? Sim. Você coloca o dia que você quer fazer análise, o dia, o mês e o ano. E automaticamente, ele vai buscar todas as capturas daquele dia. E vai fazer análise e vai fazer a classificação, dizendo se é um meteoro ou não. E os vídeos falsos, ele pode fazer a deletada base de dados, né? Até porque todas essas capturas, depois, elas são automaticamente compartilhadas com as outras estações que estão em vários locais do Brasil, né? Sim. Ela sobe para o banco de dados e fica em Brasília. Em Brasília, fica a central de banco de dados que coleta todas essas imagens de várias estações. E depois faz a triangulação para poder fazer calcular de velocidade, calcular talvez a localização, onde possível queda. Então, você, quanto menos arquivos falsos você tiver, melhor para você não poluir o banco de dados. Eu tenho aqui uma pequena mostra aqui, para vocês verem. Isso aqui é um exemplo de captura de um meteoro. A gente acha que não acontece muito, mas é quase que diário. Tem dias que a gente captura vários meteoros, né? É que muitos não chegam até o solo, né? Muitos se desintegram na atmosfera. Você tem aqui alguns. Esse aqui passando. E aqui o sistema de classificação automática que foi feito. Você coloca o dia, o dia, o mês e o ano. E aí, automaticamente, você captura os vídeos. E aí, você pressiona o botão de classificar vídeos. E aí, ele já começa a fazer a classificação de cada vídeo. Geralmente, você tem 200, 300 vídeos por dia. Nesse caso, foram 60 vídeos. E aí, ele classifica se é verdadeiro ou falso. E já te dá o resultado. Desses 60, já achou. Apenas dois são verdadeiros. 58 são falsos. Então, aqui, você tem apenas dois vídeos verdadeiros. E o restante são falsos positivos. Você pode pedir para verificar. Esses todos são vídeos falsos. Provavelmente, pode ser helicóptero, balão, avião, qualquer... E até cintilação também. Bom, esse aí foi um projeto que também tem algumas melhorias previstas no futuro. Para a gente estar fazendo também. Mas já ajudou bastante na rotina de classificação automática para classificação. E o último que a gente gostaria de apresentar também. É uma... Você pode explicar melhor sobre esse dispositivo. Bom, esse aqui é um... É o Brainwave. É... Narrow Sky. É um dispositivo capaz de ler as saudades mentais. E aí, a partir disso, ele também tem conexão Bluetooth. Então, você pode interagir com Arduino, com computador. Raspberry Pi. Também é bem interessante a aplicação dele. E com isso, você pode, por exemplo, fazer... Como se fosse um controle remoto. Só que, ao invés de usar a mão ou usar os dedos. Você usa o cérebro e as saudades mentais para controlar. Então, ele faz uma leitura do seu padrão. E você consegue identificar alguns padrões para alguns tipos de comando. Então, você pode imaginar, por exemplo, eu quero que um carrinho ande para frente. Ou eu quero que mexa a minha mão. Ou assim, você poderia ter uma prótese. Ou até aquela luva que a gente mostrou anteriormente. Ao invés de utilizar uma outra luva para controlar aquela mão mecânica. Eu poderia, talvez, acionar usando esse Mighty Wave. Então, tem várias aplicações aí com Arduino também. Eu poderia acionar, por exemplo, aquele primeiro projeto, que era o dispenser de cereal. Ao invés de ter um aplicativo, eu também poderia pensar. Eu quero que agora acione o dispenser. E você faria o acionamento. Hoje, eu já tenho várias aplicações, até com drone. Para você controlar também com esse dispositivo. Então, também é bem interessante. Também a gente está começando a fazer alguns testes aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, basicamente, esse aqui é o dispositivo. Colocar essa para ver. Você prende aqui. Isso aqui você prende no lóbulo da orelha, né? Sim. Essa é uma versão... Essa já é uma versão com Bluetooth integrado. Então, você consegue já controlar um Arduino, por exemplo. E, na verdade, ele tem até... Já tem uma série de aplicativos prontos que você pode estar utilizando também. Já desenvolvidos para esse dispositivo, né? Então, você tem, tipo, uma... Como se fosse uma Apple Store, uma Google Store. Já tem vários aplicativos. Uma loja de aplicativos que você baixa. Que já são aplicativos. Até jogos mesmo, de computador. Jogos online. Que você já joga o jogo. Utilizando esse dispositivo, né? Então, ao invés de você usar um joystick. Que é o controle, você só pensa no jogo e você consegue jogar dessa forma, né? Mas você consegue utilizar isso daí... Esse dispositivo também para você enviar comandos e receber... Enviar receber não. Mas enviar, na verdade, né? Para você acionar sensores e motores, né? Algum dispositivo. Também a gente está começando agora a investigar mais a aplicação disso. Eu acho que o tempo está bem... Nossa, já está bem sim. Bom, basicamente, a gente queria apresentar um pouco disso. No nosso site, no Instagram, tem mais projetos que a gente tem feito. Vocês podem dar uma olhada. Mandar também mensagem. Se tiver alguma sugestão, alguma ideia. E estamos à disposição para tirar alguma dúvida também. Obrigado. Obrigado. Olha só. Caramba, quanta coisa vocês já fizeram, hein? Eu imagino o Felipe, quando estiver na graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O que o Felipe vai trazer aqui para a gente? Que maravilha. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vocês realmente têm uma produção sensacional e uma inspiração que realmente vai fazer com que esse contato entre nós e os nossos ouvintes com vocês ainda aconteça durante muito tempo. Tenho certeza que a professora Daniele, que é uma neurocientista, tudo que é neuro, ela deve estar imaginando mil possibilidades. E eu vou passar... E eu vou passar... Está maravilhosa. É, com certeza. Eu vou... A gente vai se organizar, sim. Eu vou começar a apresentar... Eu e o Dani vamos começar a apresentar as perguntas. E no final dessa sequência de perguntas, a professora Giane vai falar conosco. E daqui a pouco eu também vou colocar aqui no nosso chat o formulário de registro de presença. Ok? Então, vamos lá, Dani. Ó, Felipe Robson, eu prefiro ler para vocês que eu acho que fica mais fácil, né? Essa é uma pergunta minha mesmo, no caso. Eu estou querendo saber se na questão do alimentador, se tem uma possibilidade de colocar algum sensor para saber se a base está vazia. Para a pessoa não liberar mais alimentos, sendo que tem alguma coisa ainda na base. Existe essa possibilidade? Eu acho que o sensor de peso também... Poderia ser o sensor de peso, ou então... É, o sensor de peso eu acho que seria o mais fácil de ver. Também poderia ter talvez alguma câmera, assim, sonhando alto, né? Uma câmera com análise visual que poderia vir tirar uma foto, fazer processamento visual para ver se tem alguma coisa ou não. Mas acho que o sensor de peso realmente se encaixaria melhor nisso. É, vou fazer um tratamento de análise de inteligência artificial, de analisar uma imagem, análise computacional, e olhar se aquela imagem pode estar cheia ou vazia. Mas, às vezes, o sensor de peso já pode resolver... A vontade da câmera é que você poderia também capturar, talvez até, um filme também do cão se alimentando, né? A professora Ana está querendo saber qual foi o primeiro projeto, Felipe, e qual o projeto que você achou mais complexo de desenvolver. O meu primeiro projeto, assim, foi bem simples, foi um display parecido com o que eu usei no tapete, com sensores de temperatura e umidade, que ele mostrava a temperatura e umidade, e se tivesse, acho que, muito quente ou muito frio, ele dava um alerta, mostrava uma mensagem no display. E o mais complexo, acho que até agora foi... Acho que tão complexo que eu nem pude mostrar aqui, que foi a vending machine mesmo, que envolve muita parte de motores e, assim, parte física também de montagem e tal. Acho que eu tenho um vídeo aqui. A gente tem que mostrar também aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui. É. O mais simples que eu tive essa tecnologia é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Foi esse projeto aqui, né? O mais simples que eu tive essa tecnologia é o RKID. Com isso, ela utiliza... Aí você tem o cartão aqui. Cada um com o próprio saldo, são cartões diferentes. Cartões com crédito. Aí consegue fazer... É, parece que tem um cartão de bom. adicionar saldo e outras operações financeiras. Vamos agora colocar o cartão aqui. Ela vai me dizer qual é o meu saldo. Aí aqui no display mostra o saldo do cartão. Cada produto tem o preço. Está em verde. Sim. Aí aqui tem cada um com o seu preço. E dependendo do saldo que você tem, ele vai iluminar o produto. Está em verde, quer dizer que eu não posso comprar porque eu não tenho saldo suficiente. Aí verde pode comprar, também não pode comprar. Isso aqui. Ele fica em azul para a gente ficar aqui. Foi o produto selecionado. Vamos agora selecioná-lo. E confirmar a compra. Ela desconta o saldo e o produto é despejado para essa bandejinha aqui. Então, esse foi um exemplo aí de projeto que ele fez desde o início, né? Montou tudo em isopor, né? Então, deu para montar as molas. Na verdade, era um arame que a gente colocou na garrafa. Fez o molde do arame com a garrafa para poder ficar no formato de mola. E aí foi feito desde o início. Esse projeto ficou bem legal também. Deu um trabalhinho, mas valeu a pena que ele está funcionando. Parece bem complexo mesmo. O David está perguntando se vocês pensaram em adaptar para colocar na rede e monitorar de longe. Lá, aquele primeiro projeto, né? Para monitorar a ração. Acho que foi uma das ideias que você falou da câmera, né? É possível. Possível, sim. A gente já viu alguns modelos, assim, bem avançados. Assim, modelo comercial que eu falo, né? Assim, com preços exorbitantes, mas que tem toda essa funcionalidade da internet. Poderia ser adicionado, assim, para você talvez receber uma notificação quando for... Quando o câncer alimentar e tal. E também contar o nível de ração. Poderia colocar talvez o sensor aqui. O sensor de distância aqui. Ele mediria a distância até a ração. Então, se a ração estivesse aqui, a ração ia ser curta. Se estivesse, sei lá, quase acabando, seria quase que isso aqui tudo. Aí também poderia fazer esse controle do nível da ração. E se ver abaixo também, como está na internet, talvez mandar uma notificação. No SMS, né? No SMS, ou até pelo... Se tivesse um aplicativo também, para receber a notificação. Ah, bem bacana. E conectar com um Alex, alguma coisa assim, né? Já deixar tudo engatilhado, já tudo IoT, já, né? Tem umas coisas aqui em casa desse jeito também, já. Imagino, eu fico... Claro, né? Claro. Pior que tem, pior que tem. É, a Tami está falando, né? Não sei se foi muito longe, mas se desse para controlar essa mão de outra maneira, seria o segundo projeto, né? Não seria interessante usarem um braço ou mão mecânico para pessoas que não têm? Eu acho que sim. A gente fez esse projeto com essa mão, né? Mas você poderia aplicar isso talvez até para uma prótese mesmo, né? Sim. E pode ser uma prótese que você pode acionar. Nesse caso, ela replicava o movimento de uma outra mão, né? Sim. Mas eu poderia fazer uma prótese e que você, na verdade, você tem também. Serra o motor que movimenta as próteses, né? Atualmente. E só que esse movimento poderia ser controlado, por exemplo, pelo sensor neural, né? Poderia ser pelo sensor neural. E como também eu já vi algumas próteses, tem um sensor na internet, não sei se chegou aqui ainda, que você bota como se fosse um eletrodo aqui no braço da pessoa. E aí, conforme você abre e fecha, ele mede esse sinal elétrico que é enviado para o músculo e também pode ser usado para controlar. Então, assim, claro, não vai ser tão preciso. Porque se você fechar só esse ou só esse, talvez ele não detecte, né? Talvez com esse que fica na cabeça, medindo aqui o sinal mesmo do cérebro, pode ser que tenha uma pressão maior. É sensacional. Muita coisa a fazer. Pois é, né? A Suzana está perguntando qual placa foi utilizada, Arduino. Eu acho que foi na hora que vocês estavam falando da mão. É, foram todos com Arduino. Todos com Arduino. Todos com Arduino. Alguns com Arduino, vamos chamar de ProMini, que ele é bem pequeno. Alguns com Arduino Nano, Arduino Uno. Mas todos ali em Arduino. Essa aqui, por exemplo, é o Arduino. Está aqui, não sei se você pode ver. Está aqui a placa de Arduino. A escolha de vocês é dependendo do tamanho da aplicação, o tipo de Arduino? Também, também. Por exemplo, tem o da Vendim Machine, que foi aquele da máquina de doces, né? Como eram muitos motores para movimentar, o Arduino tradicional, que é o Uno, não tem pino suficiente. Então, tem que ser o Arduino Mega, que ele tem mais, cabe mais pinos para você controlar mais coisas, né? Então, e quando, às vezes, é um projeto, por exemplo, para acionar só uma coisa simples, aí não precisa nem desse Arduino tradicional, pode ser o pequeno. É, e por isso aqui, também a gente tem a restrição de espaço, né? Por exemplo, o da luva. Aqui, além de ter um processo relativamente mais simples, também não caberia aqui um Arduino Uno, ficaria muito grande. Então, botou um ProMini que fica com o tamanho melhor para colocar na mão. Bom que tem várias possibilidades. E aí, eu estou perguntando se existe alguma possibilidade, já no terceiro projeto que vocês apresentaram, de diferenciar se a pessoa está em pé ou se ela está deitada. Porque naquela questão do tapete, se ela só levantou da cama ou se ela, de fato, caiu? Alguma coisa de distribuição de peso? É, os sensores estão distribuídos, né? Então, por exemplo, se você tiver uma pressão só em alguns sensores e não em todos, você pode considerar que a pessoa está só em uma área do tapete e não está em todos. A gente já fez alguns testes passando assim, que são dois tapetes juntos, né? A gente passou bem na divisa, que estava tão equidistante dos sensores, estava bem distante, que não passou. Se a gente passasse assim, caminhando normalmente. Claro, se a gente ficasse em cima de um sensor especificamente ou outro, talvez tivesse algum problema relacionado a isso. Mas, assim, se você passar no meio do tapete ou naquela área ali... Distribui a pressão, né? Como não distribui muito, porque você está só no pé, a pressão, aí o sensor não pega. Mas, quando você deita ou quando você cai, fica a pressão no tapete todo e aí o sensor detecta mais. E também tem aquela questão de sensibilidade, né? A gente botou um quilo de sensibilidade. A gente poderia ajustar também, aumentar um pouco a sensibilidade, que aí poderia até funcionar isso de ficar em cima do sensor mesmo, em qualquer área do tapete. Eu acho que tem essa consideração do professor Lemos e depois tem uma pergunta. Eu acho que já é ligado naquelas crianças. Eu conheço bem que meu filho era assim, terrível, fujão. Então, deixa eu só ler essa parte aqui, Dani. Uma solução em casa para crianças, podendo estar ligada à babá eletrônica. Muito interessante. E aí ele faz a pergunta. Você teria uma ideia de um custo aproximado para cada projeto? São projetos relativamente de baixo custo. A gente... Esse do tapete, a gente começou inicialmente com o hospital, com o estudo médico do hospital que entrou em contato. Mas, por exemplo, para criança, para casa de idosos, asilos, que tem muitos idosos, as casas de repouso. Também essas quedas acontecem muito. E para criança mesmo, creche, ou até em casa mesmo, você poderia integrar isso aí com uma babá eletrônica. Não teria nenhuma dificuldade. Porque até o alcance também é muito grande. O alcance da radiofrequência é muito grande. Então, o quarto pode estar longe e você está no outro quarto se a criança cai do berço. O Felipe, quando era pequeno, já caiu algumas vezes. E já você, com esse tapete, por exemplo, você pode... A criança, quando você caiu, ele poderia disparar não só um alarme, como ele já hoje já faz isso, ele dispara um alarme, mas poderia também ter uma conexão Bluetooth e ele ser um device no seu celular, um aplicativo que você entere no seu celular. Eu vou colocar aqui essas considerações. Dani, você pode ler, porque o Davi, ele justamente está fazendo uma pergunta depois de duas considerações. Ele está falando, eu repliquei ano passado um robô utilizando Arduino, onde ele responde por sensores de movimento. Temos sensores laterais e um sensor ultrassônico central. Eu estou querendo adaptá-lo para comando de voz ou Bluetooth. Também realizar a leitura da temperatura do ambiente e enviar para o celular. Ainda estou aprendendo a mexer. Agora a pergunta é de olho. Se tiverem alguma dica ou de algum curso, seria ótimo. É a dica que ele quer. O que vocês sugerem? O Bluetooth para algumas aplicações funciona bem. Aí depende do alcance que ele quer. Se for um alcance maior, talvez uma rádio frequência seja melhor você trabalhar com rádio frequência. Outra questão também do Bluetooth é que ele permite a integração com o celular, diferente da rádio frequência. Por exemplo, o Command Void. É mais fácil você colocar, por exemplo, na Siri do celular ou na Alexa, no próprio celular, integrar via Bluetooth. Aí tem que ver qual seria o ideal. Por exemplo, eu vou querer um comando de voz totalmente dependente aí talvez fosse melhor a rádio frequência entre os dois. Vou querer um próprio celular, aí seria melhor o Bluetooth. Tem uma aplicação parecida que a gente tem aqui em casa que é exatamente isso. A gente com comando de voz, tem um Arduino, um pequeno Arduino que recebe com controle de rádio frequência. Rádio frequência, né? Wi-Fi, eu acho. Wi-Fi. E aí o Felipe comanda, por exemplo, ele fala assim ligar a televisão, colocar na net no canal tal, aumentar o volume. E aí vai para o Arduino, o Arduino vai lá e... Então, por comando de voz, ele faz. Mudar o canal para o canal tal. E aí ele vai lá, manda a mensagem pelo celular com a Siri, né? Pela Siri do celular. A Siri do celular integra com o Arduino. E aí muda o canal da net, liga a televisão, desliga a televisão. É possível também fazer isso. Tem aqui essa pergunta. Vocês têm um site ou canal para visualizar os seus projetos? Eu acabei de colocar de novo o Instagram de vocês e o site de vocês. Deixa eu ver. Então, acho que agora nós podemos passar a palavra à professora Giane. Eu tenho certeza. Eu, na minha cabeça, teria milhões de perguntas já para Robson e para Felipe. Mas a gente está com o horário um pouco mais apertado. Vamos, então, passar a palavra à Giane. Eu queria... Não encerra com eles, não. Porque nós temos um projeto do Oto. Tem como você apresentar? Porque a Daniele é meio do cientista. E nós utilizamos... Lembra do robô? Lembra do robô? Tem como você mostrar aí, Felipe? Foi o nosso primeiro... Um dos primeiros projetos. E eu sou neuroeducadora. E trabalho com algumas crianças autistas. Alguns... Faço acompanhamento de mediação. E faço muito trabalho voluntário. E conheci Felipe já na Arduino Day, por coincidência, né? E eu logo meu projetinho, porque eu utilizo robótica reciclada. E a gente fez um robô. Lembra, Felipe? E a gente foi até convidado para apresentar na Itália. Porque nós utilizamos um robô. Tem como você apresentar aí, Robson? Não sei se você já ouviu falar do robôzinho. Ele é feito na impressora 3D. Tu tem aí, Robson? Deixa eu compartilhar aqui. Acho que eu tenho aqui. E aí, eu utilizei ele com um menino autista. Ele não falava. Ele tinha 5 anos. E aí, Felipe, a gente continuou. Olha, nós fomos... Nós fomos... Menção honrosa. Maravilha. Na amostra... A amostra nacional de robótica, ela tem como objetivo apresentar todo o trabalho desenvolvido para a divulgação científica. E esse robôzinho, olha... Eu sou a professora orientadora do Felipe, né? E esse robô, a gente foi convidado para apresentar no HummerFact, na Itália, em 2018. Só que eu não consegui a passagem, não consegui. E esse robô fez a diferença no atendimento de um menino. Porque primeiro ele era diagnosticado... Aí, mostra-me aí. Ele é feito com arduino. Foi um dos nossos primeiros projetos. Né, Felipe? E aí, eu falei assim... Aí, o Felipe me deu um... Fez. Entendeu? E aí, eu utilizei para as crianças. E nós tínhamos um menino muito arredinho. E ele não queria terapia de jeito nenhum, porque ele via a roupa branca, ele bebida as internações, todas as atividades... De todos os procedimentos, a criança usava um medo. Então, a terapeuta, quando era o dia dele, ela trocava e ficava com a roupa normal. E aí, eu falei com ela assim... Olha só, eu tenho o Felipe, ele conseguiu fazer um robôzinho fantástico. Vamos utilizá-lo para a educação, para a interação, para despertar a cognição. E aí, olha lá o robôzinho lá. Aí, o Felipe tinha um impressor, três, dois... E aí, esse menino... A gente fez um projeto, né? E ganhamos medalha, não sei a raza, porque esse menino, do nada, falou amém. Como que pode uma criança de cinco anos... Sensacional. Nunca tinha interagido com ninguém. Foi aí que eu procurei estudar e eu fiz neuroeducação. Então, a partir desse momento, eu como pedagoga, professora, trabalhando com robótica recifrada, fazendo a minha palavra... Aí, eu falei assim, o que eu posso contribuir? Porque a robótica, ela está aí no intuito de abranger a todos, né? Eu estou em casa, você está em casa, mas estamos produzindo. Porque nós somos seres pensantes. E a gente consegue adaptar o meio, consegue, né? Você vê como que podíamos imaginar que no meio de pandemia, chegamos a bater o recorde de produção científica. O Felipe está em casa e a quantidade de coisas que o Felipe criou, não é, Robinson? Então, eles limitam. Então, a gente só publicou só dez projetos, porque limitaram, porque tinham vários, né? Então, todos esses projetos são registrados pela Mostra Nacional de Robótica, que é, ela tem os anais, ela publica e aí a gente divulga de forma para o Brasil todo. Então, o objetivo dessa, do Arduino Day, que eu, assim, acho uma ideia fantástica, porque quando você tem o Arduino, você só pensa naquele, no meu caso, né? Era o rosinho seguidor de linha. Então, é aquele lá que a gente vai para a competição e as crianças querem, ah, o meu, vai subir a rampa? Ah, não, não vai subir. E a rampa. E aí, é que é, mas ali você está trabalhando matemática, você está trabalhando física, você está trabalhando, né? E aí, o Felipe vem, com a família 100, vem com a pequena, outro lugar, utilizar o Arduino no dia a dia. Esse alimentador de pet aí é a sensação. Porque quem não quer ter o controle do seu cachorro, porque às vezes, né, ele está em casa, tem os fogos, tem o barulho, e hoje em dia, a gente, com a mobilidade reduzida por conta da pandemia, a gente ainda quer ter esse assessoramento, né? E eu, nisso, vou falando sobre esse dia, eu ganhei esse robozinho aqui, ó, que é o Edson, esse robozinho aqui, que eu até botei no vídeo, e o Edson me deu, porque ele, a gente fez um projeto também, porque o objetivo é transformar o conhecimento para que todos possam ter acesso. E aí, esse robozinho Edson aqui, a gente tinha a competição da OBR, e em 2019, a gente conseguiu participar aí na beira, e adivinha o que aconteceu? a gente foi medalha de bronze, e como é que pode um robozinho desse, com um robo Lego, subir a rampa, executar todas as atividades? E aí, como que eu tive que fazer em 2020 para poder participar? Todo mundo ia em sua casa. E aí, eu fiz um kit, peguei o Edson, na caixinha, né, emprestei, eu falei, olha, eu vou emprestar, mas eu só tenho esse. Então, todo cuidado, né? E aí, eu montei a bolsa com os brinquedinhos do meu filho, bonequinhos, porque aí, ele precisava de ideias, de cenários. E aí, eles construíram um vídeo, e aí, Daniele, eu mandei um vídeo aí, será que você consegue apresentar? Professora, você precisa de que a gente... Olha, primeira mão, só a amostra da Nacional de Robótica, que tem esse vídeo, a gente recebeu o certificado, eles adoraram, e aí, agora, no Arduino Day, se você puder publicar, eles autorizaram, né, eu estou tentando contactar com a mãe, mas eu não consegui contactar com ela, mas ela já tinha autorizado a participação. E aí, se você puder colocar, a gente utilizou o Edson, seguidor de linha, de uma forma divertida, para a OBR 2020. Professora, a gente colocou o link nos comentários, para quem quiser assistir, porque a gente está achando mais interessante ouvir você falar, a gente pode combinar assim? Pode, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, a criatividade foi assim, superou as expectativas, então, a Mostra Nacional de Robótica, ela, é um movimento, é que o professor, ninguém paga nada, é tudo gratuito, mas o professor precisa produzir o ativo científico. Então, eu acho que aqui na Ardo, a gente pode até criar uma proposta de ajudarmos um aos outros, porque quando você cria esse empecilho, a pessoa se desmotiva, e é tão fácil, é só a gente ter uma orientação. Olha, essa que o Felipe, que a gente deu menção honrosa, foi assim, que está sendo divulgado, porque o simples robô que dançava, esse simples robô que dançava, mostra aí, Felipe, esse simples robô que dançava, é, porque a gente olha simples, mas a mente da criança, quando um autômato, quem trabalha robótica, e fica encantada, com os autômatos dos passados, aquele autômato que podia escrever o nome, não é? e aquele mecanismo de roda, e aí hoje a gente tem essa tecnologia que nos aproxima, não é? E que a gente, todo mundo fala, ai meu Deus, eu tenho que fazer mil códigos, ou programação, o código tem que fazer, não é? E aí a gente, recordando o passado, agora bota aí, será que o Felipe consegue botar, filmando ele andando? Esse menino, tinha uma atividade, é, motora, muito prejudicada, e a partir do momento, aí toda a terapia, a gente colocava o auto, ele dançava, e o menino começou a repetir, então a gente começou a trabalhar equilíbrio, a gente começou, aí o Felipe, no segundo, o Felipe criou, sabe o quê? Um aplicativo, e aí, a gente falava, pelo celular, pelo celular, e o menino pensava que era o robô que estava falando, porque ele tinha aquele bloqueio do atendimento com a pessoa por conta daquela roupa branca, porque associava as internações anteriores que ele já tinha, né? E aí, aquela criança falou amém, que nunca tinha falado oi, nunca tinha falado mãe, nunca tinha falado nada, e aí, como é que você explica o cérebro? Como é que uma criança fala amém? Representando um sentimento, não é? Se ela não pede um, eu quero beber água ou eu quero sair, né? Então, a robótica educacional, ela tem esse objetivo, fazer com que a gente utilize os recursos mecânicos, tecnológicos, programação, para auxiliar nas metodologias, né? Obrigada. Professora, muito obrigada. O papel do professor, do tutor, do mentor, é sensacional, o Felipe tem, claro, na família, mentores, o Robson e a esposa Simone, né? Que eu sei que está ali nos bastidores, mas é legal ter uma equipe maior, né? E com certeza, professora Giane, conseguiu dar um espaço para o Felipe se desenvolver cada vez mais, e com certeza, outras pessoas também. Professora, eu tive, você tinha nos dado a liberdade, coloquei aqui no chat o seu contato, né? Seus contatos, o site e o seu telefone. Então, ó, professor, lemos, já assistiu o vídeo aqui, já está dizendo que é show, show. É porque a criança estava trancada em casa, como é que eu posso dar esperança? E aí, eles todos, esse ano não vai subir a rampa, porque o grande problema era a medalha. Ai, eu não vou ganhar a medalha, o meu robô não vai subir a rampa. E aí, eu tive que criar um novo olhar, que a robótica está em tudo, não é? Se esses códigos estão permitindo a gente estar falando agora ao mesmo tempo, esse código pode também melhorar a sua aprendizagem, trazendo conhecimento, entendeu? E aí, eu é que agradeço. E essa parceria com o Felipe aí, nós já fomos para São Paulo, né, Felipe? Conta aí, a gente foi para São Paulo e o que a gente mandou, sabe o quê? Um robô para a estratosfera. Pelo amor de Deus. Foi. A gente queria saber o que ia acontecer com o estanho em contrato com a estratosfera e o retorno. É, entendeu? E depois a gente mandou a suculenta, não foi, Felipe? Aí, o ano passado, a gente ia mandar o algodão, né? Ih, já estamos até falando, olha. No ano passado, eu senti... No ano passado, aí eu colhi o algodão, a semente, entendeu? Eu estou com o algodão seco aqui porque eu queria botar a folha mesmo, o fruto mesmo, para ver o que vai acontecer. Mas, por conta da pandemia, esse é um programa da USP, né? Que dá estratosfera. Quem sabe a Veiga aproveita aí e cria também, já que vocês estão nessa parte de robótica, enviar experimentos para a estratosfera. para a gente ver a dificuldade, quais são os efeitos, entendeu? Olha, não é nada radioativo, tá? Não transmite nada. Não aconteceu nada, entendeu? A gente mandou um marshmallow também para o espaço e aí ele voltou, voltou ainda com menos cheirinho, sabe? Porque o marshmallow tem aquele... Então, a gente percebeu algum... e tudo foi feito em análise e tudo com o objetivo da criança aprender. Porque é experimentando, vivenciando, é que você aprende para sempre. Não é? Então, as novas metodologias... a professora já está começando a inaugurar uma nova equipe de robótica dentro da nossa equipe de robótica. Olha só. Ótimo, isso. É porque o que acontece, nós temos que aproveitar esse tempo de pandemia e ter a positividade. Porque se estamos em casa, é porque algo melhor vai acontecer. Não é? Nós estamos nos preservando, preservando o amigo e criando, porque a mente não para. Você vê aí o Felipe, os projetos que o Felipe... E ele desenha, porque você ainda não viu. Mas ele tem um quadro, ele tem um quarto que é um laboratório dele lá, não é, Robson? E ele tem lá, sim, um quadro que ele desenha, ele planifica, ele estrutura, entendeu? E aí ele vai colocando as etapas de desenvolvimento. e isso seria bom nós colocarmos para que todos possam ter esse acesso. Ele fez esse site que é excelente, porque ele vai disponibilizar, assim como esses alunos querem saber, porque a gente não tem um local. Quando você bota no Google e faz a pesquisa, aparece um monte de coisa. Primeiro, aparecem as coisas para vender, porque eles precisam disso, né? Então, até você descobrir no Google o que é que vai lhe orientar, o que vai lhe responder, entendeu? Então, esses sites são importantes por isso, né? Esse site que ele está construindo, que ele está inserindo aos poucos todas as atividades dele, porque é para que perpetue, para que todos possam ter acesso. E aí, muito obrigada aí pela oportunidade. Eu falo muito mesmo. É bom quem quer falar muito e tem muito o que falar, né, professora? Então, eu vou começar a finalização, eu vou agradecer muito a parceria aqui da Daniele Branco. Obrigada. a presença da professora Giane, do Felipe, do Robson e da Simone, que está lá no backstage familiar. Isso. Eu tenho certeza que ela está ali pertinho, mas está participando. Uma família abençoada, uma família abençoada. Eles são muito... Olha, assim, sabe o que é tudo pela ciência? São eles. Entendeu? Eu conheci o Felipe no Arduino Day. Não foi, Robson? Foi. E aí, a gente se encombre... Eu falei assim, olha, ele quer participar da OBR? Quer participar? Eu sou professora, tenho um trabalho voluntário. E aí, começou a nossa parceria. E aí, ele... Olha, Felipe foi primeiro lugar na redação da NASA, tá? Uau! Fez uma redação. Nós fomos para a campus para ele poder lá receber o certificado, o primeiro lugar. E tudo está aí, só que precisamos de um canal para divulgar. Espero que a Veiga possa nos... ou nunca economizar um canalzinho assim, ó. Olha, você quer participar disso, né, Robson? Olha, tem aqui. E a gente pode fazer a oportunização para todos. Entendeu? Porque saber não custa nada. Basta só... Acho que... Acho que a gente pode levar... Já encerrando, né, que a Ana falando, acho que a gente pode levar como duas... duas importantes, né, ferramentas aqui. Uma é a criatividade. E isso... na slide que o Felipe e o Robson mostravam, eu pensava... E criatividade, né, o pensamento em áreas diferentes. E a professora aqui também trazendo a importância da colaboração, né? Isso. Eu acho que a gente sozinho anda, leva muito mais tempo... Nem o Robson Cruzoué ficou sozinho. Ele procurou o Wilson lá, lembra? Então, que a gente possa... Que esse canal possa ampliar essas comunicações, né? E qualquer pessoa que quiser entrar em contato com ele, que a gente possa... Sim, sim, claro. Fortalecer, né? Fortalecer. Obrigada. Eu é que agradeço aí. Eu quero agradeço e parabenizo aí o Felipe pela dedicação da família, uma família maravilhosa, entendeu? E todos pela ciência. Todos pela ciência. Robson e Felipe, vocês gostariam de dar suas últimas palavras, por favor? É, a gente está na disposição também para participar de alguma feira, algum evento, e qualquer pessoa interessada nos projetos também está na disposição. É tudo open source. O objetivo aqui, na verdade, é mais de aprendizado, de conhecimento, de motivação também. Então, todos esses projetos que a gente faz, na verdade, é um desafio pessoal do Felipe, né? De querer utilizar alguma coisa diferente, uma tecnologia nova e podendo compartilhar isso e também com outras pessoas, a gente está à disposição também. Se quiser, Felipe, se quiser. Assim, todos os nossos projetos, como ele falou, são pessoas. Então, assim, acho que você deixou nossos contatos aí no chat. Então, querendo, sei lá, saber alguma coisa sobre os nossos projetos, eu vou até querer saber sobre os outros projetos que a gente também está à disposição. Também pode entrar em contato para a gente, se você quiser mais informações, código, documentação, a gente também está à disposição para isso. Maravilha. Estou colocando de novo aqui os contatos de vocês. Isso. E muito obrigado aí pela oportunidade e que vocês possam fazer mais, porque há muitas perguntas e as orientações ainda ficam um pouco desencontradas. Então, quando você cria um canal e você dá uma referência, a criatividade supera as expectativas, porque todos são capazes. Entendeu? Eu tenho essa vivência do que você dança que não falava. E por um simples robô que dança, que o outro fala, ah, esse robô aí só dança. Há indignação de um e há expectativa para o outro. E essa expectativa fez uma criança que está conseguindo fazer um letramento. Entendeu? E este letramento está sendo adquirido usando esse boneco. Tanto que a gente deu para a criança. O Felipe fez e aí a gente... Eu não fico com nada, porque aqui a gente tem mais que compartilhar. Entendeu? A gente tem que distribuir o que sabe e compartilhar com todos. E aí o Felipe fez o robô, botamos a pilha, ensinamos como é que tinha que utilizar e está lá o menino. Ele agora já está com nove anos. Já está conseguindo falar alguma coisa, mas melhorou muito a vida dele. E é isso que a gente pode contribuir. O Arduino ajudou alguém a falar. O Arduino alimentou aquele cão. O Arduino está conseguindo fazer aquela pessoa que está sem conseguir falar, se comunicar. Então é isso. O Arduino ele tem uma prioridade na vida muito grande. Entendeu? É uma pessoa que está para todo mundo e essas experiências são assim muito oportunas nesse momento que estamos vivendo. E por isso que o nosso Arduino Day está sendo um sucesso. Essa é a nossa primeira live só do dia. Daqui a pouco nós teremos a nossa segunda, às dez e meia, depois às treze horas e às quinze horas estão todos convidados. E muito obrigada pela generosidade de disponibilização, de tempo, de trabalho e de vocês estarem fazendo coisas muito interessantes por todos nós, sociedade. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Obrigada. 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 Obrigada.